Música Em primeira discussão está na pauta o projeto de lei complementar de autoria do prefeito municipal que autoriza a autarquia pública municipal, rede municipal, doutor Mário Gatti de urgência, emergência e hospitalar a conceder auxílio alimentação aos seus servidores. De acordo com a proposta, o benefício será no valor de R$ 982,56, que poderá ser concedido por meio de vale, ticket, cartão alimentação ou cartão refeição. Turno único de discussão do projeto de lei de autoria do Sr. Jorge da Farmácia, que declara órgão de utilidade pública municipal a Associação Projeto A Esperança. A entidade trabalha para atender jovens para a prática esportiva, profissionalização, reinserção social de pessoas em situação de rua e ações sociais. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Luiz Cirilo, que concede diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira a Juan Manuel Quiro Sadir. O homenageado atualmente é presidente da São Paulo Negócios, agência de promoção de investimento e exportações do município de São Paulo e vice-presidente da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O item 4 é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Paulo Haddad, que concede diploma de mérito cultural ao Grupo Os Geraldos. O projeto procura homenagear o Grupo Os Geraldos, que foi formado em 2008 por alunos egressos do curso de artes cênicas da Unicamp. O grupo promove ações de difusão cultural em todo o país, sobretudo no interior paulista. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria do ex-vereador Cláudio da Farmácia, que concede diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito ao Dr. Rafael Barreto Silva. O homenageado tem especialização em cirurgia da coluna vertebral pela Unicamp. Atualmente é ortopedista da Fundação Centro Médico de Campinas, cirurgião de coluna do Instituto Wilson Melo e do Instituto da Coluna de Campinas. Pela primeira vez a Câmara discute o substitutivo total ao projeto de lei do vereador Ailton da Farmácia, que dispõe sobre a fixação de placas informativa em farmácias, drogarias situadas no município, contendo relação de serviços oferecidos, de acordo com a resolução da diretoria colegiada, de número 44 de 2009, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O objetivo é obrigar as farmácias e drogarias a afixar na entrada de seus estabelecimentos uma placa informativa contendo os principais serviços oferecidos. Em turno único será discutido o projeto do vereador Jorge Schneider, que denomina como Rua Rutileme Pereira a Rua 23 do loteamento residencial Cidade Firenze. Também em turno único de discussão será votado o projeto de lei de autoria do vereador Rubens Gás, que denomina como Rua Nadir Dias de Oliveira uma parte da Rua 45 do loteamento Cidade Íris, no distrito do Campo Grande. O último item da pauta é o projeto de lei número 170 de 2017, de autoria do vereador Tenente Santini, ex-vereador Tico Costa, e dos vereadores Marcos Bernardelli, J. Silva e Nelson Ossri, que revoga a Lei 14.087, de 20 de junho de 2011. A lei que será revogada obriga os bancos a instalarem bloqueadores de sinais de celulares dentro de seus estabelecimentos.